Quase 6 mil candidatos realizaram no domingo 4 de setembro as provas objetivas do concurso da Procuradoria-Geral do Estado para o cargo de procurador. O grande número de vagas chamou a atenção de advogados de todo o país. São 30 vagas oferecidas. Gabriel, por exemplo, veio de Salvador, na Bahia. Nos últimos concursos não tem tido tantas vagas assim. Mas procuradores sempre são necessários para se fazer justiça, né? Estado, enfim. O concurso, realizado pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência, é mais uma das etapas adotadas pelo governo do Estado para garantir serviços públicos de qualidade à população. Quase 6 mil candidatos se inscreveram no exame. O salário de quase 20 mil reais chamou a atenção de Lara, que veio de Balsas, no sul do Maranhão, para fazer a prova. Estou um pouco nervosa, porque agora é a concorrência, mas é legal. O salário é bom também. Serão quatro etapas, todas realizadas em São Luís. E claro que os advogados da capital não iam ficar fora dessa. Alceu Coutinho trabalha há 10 anos na área e falou sobre a grande oportunidade. Eu acho muito importante que ofereçam oportunidades novas para que novos profissionais capacitados possam servir ao governo.